Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas sobre bagagem de mão Vale tanto para voo nacional ou internacional? Internacional mudam algumas características das informações Mas essa mala de mão, no geralzão, vai dar para você viajar tranquilo para qualquer lugar que você queira E eu vou mostrar para você o exemplo de bolsa que você pode levar na sua bagagem de mão Que vai passar tranquilo, tem como você guardar roupa, guardar tênis, chinelo, perfume, remédio Tudo dentro dessa sua bagagem de mão e você passar tranquilo Essa daqui é uma bolsa carteiro, espero que dê para você ver Eu costumo colocar ela tiracolo Então aqui se eu for levar algum remédio para dor de cabeça, para enjoo, eu boto aqui O meu documento, passaporte, se tiver alguma peça de roupa que eu acho que eu vou precisar na viagem Também eu coloco aqui biscoito, água, tudo vai nessa, tá? Eu gosto de botar essa daqui, é uma bagagem de mão E eu também tenho outra que eu uso como bagagem de mão, já vou te mostrar Essa daqui ó, é da Nike Eu até acabei de comprar ela, bem recente Espero que dê para ver o preço, foi R$89,00, eu achei muito bom E olha o tamanho dela Essa daqui também eu posso usar como bagagem de mão, essa bolsa aqui tranquilo Essa daqui ó, e dá para colocar muita coisa, dá para você levar muita coisa mesmo Dá para você levar calçadinhas, casaco, camisa O casaco é sempre legal, uma dica, você levar já no seu corpo Você bota o casaco, amarra ele na cintura, faz o que você quiser, amarra na bolsa Mas você levando o casaco junto com você, vai ser um peso a menos que vai ter aqui Então você vai poder transportar muito mais coisa Porque você pode transportar na bagagem de mão, agora na nova lei da ANAC 10 quilos, tá? Então tem como você levar muita coisa na bagagem de mão Você não vai precisar estar pagando despacho de bagagem E outra coisa, também na hora que você chegar no seu destino Você não vai ficar um tempão esperando a sua mala vir E se ela vier, né? Porque a maioria das vezes a mala pode ser extraviada E você vai ficar no seu destino aí, no seu passeio Sem a sua mala de viagem Então é muito legal essa dica aí de você poder fazer a sua mala de mão Uma coisa assim bem útil para você poder levar o que você mais precisa Se você for numa viagem onde você vai comprar alguma coisa Melhor ainda, porque você leva o mínimo possível de roupa da sua casa Chegando lá você sabe que você vai conseguir comprar E transportar tranquilo no seu retorno Tem essa também aqui, ó Essa bagagem de mão também que é menor Eu usei ela também em uma viagem Foi tranquilo Só que o que aconteceu? Eu comprei bastante coisa Então quase se tornou um excesso de bagagem Com essa pequena aqui Mas também tem como você colocar bastante coisa Caso você queira E com uma bolsa de viagem menor Como bagagem de mão, tá? Tranquilo Perfume Perfume É até 100ml que é permitido No voo nacional Internacional 100ml eles vão jogar fora o seu perfume lá na hora Se você quiser viajar Você vai ter que abrir mão do seu perfume Então Até 50ml eu aconselho você viajar para qualquer lugar Tanto no Brasil quanto fora Porque você também não vai ficar muito tempo Você está levando uma bagagem de mão Então Vamos mais ou menos entender que você vai ficar 15 dias a um mês Dá para você passar batido tranquilo, tá? Esse é o perfume aqui, ó 50ml Esse vidro aqui tem 50ml Aí você pode ter uma nécessaire Para colocar o perfume O seu desodorante Shampoo Eu também viajei com o shampoo Do tio Nath Se eu não me engano é 240ml Passou também tranquilo Eu pensei que eles iam querer prender O remédio É indicado você transportar ele sempre com a embalagem original, tá? Ó Tá o rótulo Esse daqui é o ZMA Que eu costumo tomar todo dia antes de dormir Para quem pratica musculação Sempre tomar ZMA Ou outro tipo de suplemento que seja em cápsula Você é necessário levar A embalagem original Se for em pó também Levar a embalagem original Na embalagem original o produto Se for remédio controlado Tarja preta Procura levar a receita Porque caso eles queiram encrencar com você lá na hora Você está com a receita Você pode mostrar a receita Se você for para os Estados Unidos Levar uma receita em inglês É o indicado para remédio controlado Porque se você estiver num país fora do Brasil Se lá ninguém Vamos dizer Falar português for brasileiro Você vai ter uma receita inutilizada Num país Então você é bom levar em inglês Que praticamente é a língua universal Essa embalagem aqui também Eu transporto tranquilo Com esses comprimidos Nunca tive problema nenhum Remédio de dor de cabeça também Então assim é muito tranquilo Essas foram Algumas dicas Que eu estou deixando para você aí Sobre viagem E identidade Tem que estar sempre no seu bolso Na carteira Porque a identidade vai ser requisitada Para você poder embarcar Então se você esquecer sua identidade em casa Vai voltar para casa correndo Na hora E tentar rezar Para conseguir um outro voo Se inscreve no canal Deixa seu like Seu comentário aí embaixo Que é muito importante Tchau, tchau Até o próximo vídeo